Aleluia Já terminamos a palavra E só é que nós guardamos Esta palavra que nós lemos nesta noite Vai neta tua força Não é assim? Vai neta tua força E livrará Israel da mão dos mediagrita Amém? Oh glória Diga todo mundo glória a Deus Aleluia Amém Deus abençoe Vamos ficar de pé E vamos dar o nosso aviso Quinta-feira Estamos aqui no culto Daniel vai estar na quinta-feira Amém? Então estejam aqui todo mundo Para nós orarmos E falar de nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Então Deus abençoe E aí domingo nós temos um plano de culto novamente Toda segunda está tendo culto na casa da irmã O Ébio E está sendo uma benção Teve uma pessoa que aceitou Jesus lá Na segunda-feira E foi uma benção Vai ter mais pessoas Quem puder ir e se escuta Vão em nome de Jesus E levam alguém para ouvir a palavra Levam a pessoa para ouvir a palavra Amém? Deus abençoe Vamos orar ao Senhor Esta é a palavra do Pai Luiz Pimentel E vamos ter Nova Orada A Igreja Nova Orada Em Teresina, Piauí Senhor nosso Deus Nosso Pai Te agradeço Senhor Por ir de culto